Galera, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpa pela qualidade de áudio. Novamente o microfone me deixou na mão, vocês verão no vídeo que eu estou utilizando o microfone de lapela, mas o áudio corrompeu, então eu tive que novamente utilizar o áudio da câmera. Espero que vocês me entendam, peço desculpas novamente e é isso, espero que isso nunca mais aconteça. E vamos direto para o vídeo de hoje, me desculpem mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Enquadrado, papapá, 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 papapá. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que eles estejam bem, estou muito bem, estou com um sono. Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, é uma mágica mais simples, mas que causa um impacto visual bem interessante nos seus espectadores. E logo de cara, logo no início do vídeo, eu gostaria de pedir a vocês sugestões de mágica que vocês querem ver no tutorial ou que vocês querem ver performance aqui no canal. Eu vi que teve muita gente pedindo mágica com cubo mágico, eu já separei algumas para gravar aqui para vocês, então comentem outras coisas aí para que eu possa gravar e trazer em vídeo. Então antes de continuar o vídeo, desce até a barra de comentários e comente qual mágica vocês querem aprender ou qual mágica vocês querem que eu faça em público, ou que vocês querem que eu faça para... não sei. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, para me ajudarem a atingir a meta de 10 mil inscritos até o final desse ano. Falta muito pouco, o canal está crescendo bastante, então falta muito pouco, acredito que antes do final do ano a gente já consiga bater essa meta. Então se apenas um de vocês, se você que está assistindo esse vídeo, mandar esse vídeo para apenas uma pessoa e pedir para que ela se inscreva, já vai ajudar bastante, beleza? Então compartilhe o vídeo com todo mundo e sobe novamente a hashtag 10k aí para vocês. E se você está pensando em comprar um baralho completamente personalizado, ou simplesmente um bicycle ou um taliru, acessa o site WHdex, que vai estar aqui embaixo na descrição. O primeiro link é aqui embaixo na descrição. E quando você for fazer a compra lá no site, eu tenho uma notícia, uma notícia muito interessante para vocês, que é o cupom de desconto do canal. Então quando você for fazer a compra, vai aparecer a opção de adicionar cupom. E lá você escreve exatamente o nome do canal, escolha uma carta, tudo junto e tudo com letra minúscula que você terá um desconto bem interessante na sua compra. Então se você está pensando em comprar um baralho, nem pensa no site que você vai comprar. Simplesmente acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, compra e coloca o cupom de desconto aqui do canal. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica é bem simples. A única coisa que você vai precisar é de um simples gimmick, que vai utilizar de duas cartas para conseguir ser feito. Esse gimmick é bem básico, bem simples mesmo, e você pode deixar o tempo todo no seu bolso. E quando você quiser fazer a mágica, é só você tirar o gimmick do bolso e colocar no meio do baralho. Certo? E o gimmick é basicamente isso daqui. Não sei se vocês perceberam, parece ser uma carta, mas o segredo está aqui no dorso. Mais especificamente, aqui onde está o meu dedo. Ó, não sei se vai dar para ver, mas aqui tem uma abertura. Funciona como se fosse uma carteira. Aqui tem uma carta, aqui tem outra, colada apenas pelas bordas. E dessa maneira consigo ter uma abertura aqui, entre as duas cartas, onde funciona de carteira. E eu consigo colocar qualquer coisa do tamanho de uma nota aqui dentro. Para fazer esse gimmick, como eu falei, vão utilizar duas cartas. Então, pode pegar duas cartas qualquer. Duas, não quatro. Certo? Vai escolher uma delas para ficar como face, como uma carta que a pessoa irá ver. E vai escolher a outra para funcionar de carteira, que você vai colar atrás da outra. Certo? Digamos que eu vou utilizar esse 10 para ficar na face. Essa outra carta aqui, eu vou pegar uma simples tessura. Certo? E vou fazer um formato. Vou cortar a parte de baixo da carta aqui, fazendo o formato do meu dedão. Como essa daqui, ó. Não sei se vai dar para ver na câmera. Mas, ó. Está o formato de um dedão aqui, ó. Porque eu coloco o dedo aqui assim. Certo? E para que fique mais fácil de você conseguir tirar a nota entre as duas cartas depois. Então, você vai simplesmente cortar como se fosse o formato da ponta de um dedo. Aqui assim, ó. Mais ou menos assim. Um meio círculo. Algo mais ou menos como este aqui. Certo? Como se fosse o formato do meu dedo aqui, ó. Depois que você fez isso, você vai simplesmente colar na outra carta. O gimmick já está praticamente pronto. Mas, você não vai colar a carta toda. Você vai colar apenas as bordas. Para que o meio fique livre. Para que os objetos consigam entrar entre as cartas. Certo? Então, você pode utilizar ou dupla face. Como eu vou utilizar aqui. Como cola. Eu não recomendo que você utilize cola líquida. Porque é mais fácil de soltar. E se você coloca muito, fica enrugado. As pontas aqui vão ficar meio que enrugadas. E a cola, pelo fato de ser líquida. Ela pode espalhar e vir aqui pelo meio. E aí, você não vai conseguir colocar nada. Então, eu recomendo que você ou utilize dupla face. Ou cola bastão. Beleza? Então, você vai simplesmente pegar a fita dupla face. A ponta aqui assim. Vai colocar aqui na parte de cima da carta. Quanto menos, melhor. Eu recomendo que você coloque... Quanto menos você colocar. Quanto mais próximo da borda você colocar. Mais espaço você terá aqui. Para conseguir tirar e colocar os objetos. Tá? Então, eu vou cortar aqui. Certo? Coloquei aqui na ponta. E agora, eu vou colocar nas laterais. Eu vou colocar bem aqui. Com a fita para o lado de fora mesmo. Para que tenha bastante espaço. Para a nota entrar depois. Aqui assim, ó. Tá vendo que a fita está metade para dentro e metade para fora. E eu vou cortar aqui. E depois que você já colocou a dupla face aqui nas laterais. É só você colar a outra carta que você tinha cortado em cima. Então, alinha muito bem as duas cartas. E simplesmente prende. Se você fizer com dupla face, só de você prender o gimme que já está pronto. Se você fizer com cola bastão, você vai ter que esperar um pouco a cola secar. Certo? Como eu fiz com fita, já está pronto. E aqui no meio, eu já tenho espaço para colocar os objetos. No caso aqui, eu estou utilizando uma nota. Certo? Então, eu vou colocar a nota aqui. Certo? E cabe perfeitamente um objeto deste tamanho aqui dentro. Depois que você já fez o gimme que você só precisa de um baralho. Tá? Então, você vai deixar o gimme que em algum lugar aqui no meio do baralho. Com uma carta selecionada em cima. Então, vai ter uma carta e o gimme que é embaixo. E você vai marcar um break. Então, tem uma carta em cima. O gimme que é embaixo. Você vai marcar um break em cima dessa carta. Mais ou menos assim. Certo? E lá na hora, quando você for começar a mágica, você vai passar as cartas. Fazendo de conta que está escolhendo uma. E quando chegar no break, certo? Você vai passar todas as cartas para cima. Depois, você vai pegar as duas cartas de cima. Tomando cuidado para não aparecer essa parte de baixo aqui. Então, você simplesmente empurra de lado. Assim. E com a própria carta, você tampa essa parte aqui. E segura as duas cartas assim. E descarta o baralho. Depois que você fez isso, você vai simplesmente mostrar a carta para o espectador. Tampando com o dedão esse buraco. Certo? Fazer algo mais ou menos assim. Tampando esse buraco com o dedão. Para que você consiga mostrar o dorso também da carta. Para que ele veja que não tem nada entre as duas cartas. E depois disso, você vai passar o gimme que é na parte de trás da carta. Você vai fazer algo mais ou menos assim. E neste movimento, você com o dedão vai puxar a carta. A carta não, a nota. Vai fazer algo mais ou menos assim. E vai mostrar novamente. Depois que você fez isso, a nota já está entre as duas cartas. É só você juntar as duas cartas. E fazer um estral de dedos. E a nota vai aparecer entre as duas cartas. Então, a nota vai estar entre as duas cartas. Que é o gimmick. Certo? E vai ter uma carta que você quiser. Não importa qual seja. Em cima dela. No meio do baralho. E você com um break em cima da carta. Assim. Você vai passar as cartas até chegar no break. Chegou no break, você passa todas as cartas para cima. Vai pegar as duas cartas do topo. Tomando cuidado para não mostrar essa parte aqui. Então, você vai fazer algo mais ou menos assim. E vai descartar o baralho. Depois que você fez isso, você vai simplesmente mostrar as duas cartas. Tampando a parte do gimmick com o dedão. Certo? Fazer algo mais ou menos assim. E vai mostrar a face e o dorso da carta. Depois que você fez isso, você vai passar o gimmick por trás da carta. Que supostamente é normal. Certo? Vai fazer algo mais ou menos assim. E neste movimento, você vai puxar com o seu dedão a nota. Certo? Depois que você fez isso, você vai simplesmente juntar as duas cartas. Deixando a nota entre as duas cartas. E com um estraldo de dedos. Você pode, com cuidado, mostrar que não tem nada entre as duas cartas. Também você pode fazer assim. E com estraldo de dedos e com esse movimento, uma nota aparece entre as duas cartas. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais algum vídeo. Deixa aqui embaixo na barra de comentários. E se você está pensando em comprar o baralho, passa lá na WHDEX e usa o cupom do canal para você ter um desconto bem interessante. Beleza? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.